Fala galera, estamos aqui no servidor da última ilha para um mega evento de Tiranossauro e Giga das Trevas versus Tiranossauro e Giga da Luz. Estamos aqui no time das Trevas e daqui a pouquinho irá começar, estamos se juntando ainda. Todos os exércitos estão se reunindo para a grande batalha. E a gente tá aqui de Giganotossauro azul e preto e daqui a pouco a gente já avança. Tô aqui ó, só vasculhando, observando para ver se a gente encontra alguma coisa. Se estiver se aproximando já a gente ataca. Já iniciou aqui a marcha do Exército das Trevas em direção à Guilda dos Luminosos. Eu acho que eles estão nessa direção aqui. Saca só o nosso exército. Tá maneiro né galera. E eu vou utilizar a seguinte estratégia. Lembrando que eles tem ali no outro time também os Tiranossauros. Então se a gente atacar eles diretamente, a gente pode acabar quebrando a perna né, infelizmente. É verdade. Então vamos tentar focar naqueles que estão machucados já. É uma boa ideia. Talvez a gente vai ter algum probleminha aí né. Já que eles tem Tiranossauros também. E aí o Tiranossauro quebra a perna facilmente. Tem a chance da gente não perder né. Da gente não ficar com a perna fraturada. Mas ainda assim é complicado. Eles podem no caso pegar a gente na primeira mordida já. Enfim. Ih rapaz, olha lá. Tem um Portasauro do nada véi. O cara lá perdido. Vamos avançando aqui ainda. Não conseguimos encontrá-los. Ah e lembrando que são três rounds também. E caso a gente vença os dois rounds iniciais. A gente já venceu. Fica a vitória. Se não né, a gente faz um desembate aí no final. Acabamos de chegar aqui bem próximos ao Exército da Luz. E a gente veio trazendo a noite aqui ó. Eu tenho que cuidar porque eles podem flanquear a gente. E pelo que eu tô vendo são vários Tiranossauros. E eu tô vendo que tem dois Tiranossauros e um Giga aqui na esquerda. Beleza? Mais a frente aqui eu tô... Ó, começou a batalha lá no fundo ó. Já iniciou. Tô lutando lá. Ó os Rex aqui. Já morderam ali. Beleza? Tão tudo agachadinho aqui ó. Ali, tão passando mordida. Vamos ver ó. Foi. Beleza. Caraca, ó a galera se mordendo tudo. Eu vou esperar um pouquinho. Não vou entrar agora na batalha. É, vamos deixar eles se mordendo ali. Aí, eliminaram dois já. Boa. Ih, parece que a batalha ali no meio foi resolvida. Tá, a gente não atacou ninguém ainda. Então vamos proteger os caras que tão aqui ó. Tem uns feridos. Ó, tem um Rex. Tem um Giga lá lutando. Nossa, coitado do cara. Ih, se enfiou lá no meio. Ih, rapaz. Ih, mordeu tudo. Boa, boa, boa. Tá, tem um Giganotossauro ali. Beleza. Derrubaram já o nosso brother. Já vou mandar ameaça. Vai Rex. Vai que atua, garoto. Quebra a perna dele aí. Ó, ele tá vindo. Boa, já quebraram a perna dele. Vou morder. Vou passar correndo e mordo. Ó. Aí, beleza. Acertei. Aí, caiu. Muito bom. Ui. Caraca, passou aqui ó. Peraí, ó o Giga, ó o Giga. Aí. Mordi, beleza. Ele tá sangrando. Acho que eu acertei. Tô atrás dele, ó. Aí, ó. Dei duas mordidas sequência. Ó. Beleza, acertei de novo. Vamos girar aqui. Tá ferido, tá ferido. Outro agachado, ó. Vamos pegar aquele requezinho ali, ó. Deitou, deitou. Já era. Vamos pegar ele. Ih, rapaz. Ai, ele tá com a perna quebrada. Vamos atrás, vamos atrás aqui, ó. Ai. Nossa. Boa. Chamei a atenção do Rex. E ó o Giga machucado. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá, tô protegendo. Beleza. Vamos deitar aqui, ó. Aí, pronto. Caraca, galera. O que que foi isso? E o Portaçalro só tá olhando lá, ó. Ah, malpaz. Pelo que eu tô vendo aqui, tem o Giga se aproximando. Dois contra dois agora. Esse Rex vai ter que se levantar. Ó, ele vindo aqui. Tá, se levantou. Boa. Protege aí. Ah, ele tá com a perna quebrada. Nossa. Vamos se aproximar aqui, ó. Eu vou tentar pegar aquele deitado ali, ó. Vamos ver. Aí, vai. Vambora, 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 vambora. Toma, toma, toma. Aí, eliminei. Beleza. Ó o cara aqui. Aí, acertei e ele errou. Não, ele tá muito atrás de mim agora, galera. Mas pelo menos eu acertei. Nossa, galera. A gente conseguiu ficar até o finalzinho. Nossa. Com uma estratégia muito boa, né. A gente quase faleceu lá pro Rex naquela hora. Mas a gente driblou ali, veio outro Rex, eliminou. Foi épico, galera. E agora vamos esperar pro próximo round aí, que com certeza vai ter independente aí da vitória. Estamos avançando agora para o segundo round. A gente venceu o primeiro. E olha só o exército aqui, ó. Caraca, me senti como aquele Orc lá no Senhor dos Anéis. Dessa vez a gente tá aqui como o Tiranossauro Rex. Infelizmente o nosso time optou por não ter muito Gigantossauro. Só tem um até. O que eu acho que é um erro, na verdade. Mas tomara que a gente consiga vencer novamente. E bom, estamos indo aqui para encontrar o time inimigo. Tomara que a gente encontre. Acabamos de nos aproximar aqui do time inimigo. Olha só, estão ali na frente. E tem um Tiranossauro Rex ali que tá meio escuro, meio luminoso. Acho que o cara tá indeciso. Ó, tem um aqui se aproximando agora. Beleza. Tem outro flanqueando ali. Tem uma batalha que já se iniciou lá perto do Puerta. Tem dois Tiranossauros que já estão avançando em direção ao Giga e o Rex. Ok, já começou a batalha aqui. Conseguiram eliminar. Ó, um já foi. Agora tem do ali. Nossa, quebrou a perna dele. Não quebrou. Mas é guerreiro, velho. Tá lutando. Nossa, infelizmente não quebraram a perna do Brancão lá. Mas já foram atrás morder. Bom, quebraram a perna agora. Ó, já eliminaram. Eliminaram o outro. Não fiz nada por enquanto. Tô olhando aquele ali, ó. Ó, esse aqui já era também. Calma aí. Deixa eu me afastar um pouco. E já era. Não, não vou correr, galera. Se não... Ó, o cara tá eliminando todo mundo ali, ó. Ó, passaram e morderam. E aí eliminaram. Ok. Já foi aqui. Nosso grupo... Eu não fiz absolutamente nada, né? Mas é que eu tava observando aquele Rex ali, ó. Eu sei que eu digo que sou inútil. Mas acho que no fundo, talvez, eu não seja tão ruim assim. Caraca, eles conseguiram eliminar a mó galera, velho. Ah, eu vou ter que morder alguém. Não é possível. Aí, chegando aqui. Ó. Mordida dupla. E eliminei. Aê, consegui. Beleza. Quebraram minha perna, mas tudo bem. Eliminei um, pelo menos. E eu acho que a gente vai ganhar, galera. Não sei. Vamos ver como é que eu tô aqui, ó. Três de bleed. E quinze de perna quebrada. Mas vamos indo. Tem um Rex voando lá, ó. Sobrenatural, velho. Que é aquilo. Boa, galera. Muito bem. Acabaram de eliminar mais um ali. Mas eu tô vendo outro Rex branco. Talvez tenha até algum outro aqui escondido. Vamos ver. Tá tendo a batalha lá agora. Ó. Tão se mordendo novamente. E tá chegando um giganotossauro. O problema é que eu tô com a perna quebrada ainda. Não. Vai sair agora. Tô com um, ó. Tá vindo uma na minha direção? Não. Não tá. Vamos ver. Ó. Um ainda. Vou indo lá pra cima, ó. Com a perna quebrada. Mordeu? Não! Nossa! Ih, mordeu. E não quebrou a perna. Eliminou! Caraca! Ih, rapaz. Vocês viram, ó. Deixou flutuando ali o... Nossa, velho. Ih, já era. Correu atrás o Rex. Correu atrás. Eliminou. Ai, ai, ai. O cara eliminou dois, ó. Só tá eu e o outro ali. Aí, curei da perna. Beleza. Vou ir lá ajudar. Vamos lá. Vou correndo aqui e tentar cercar. Vou pegar a velocidade porque não tem importância, né? No caso, a batalha vai ser curtinha. Tô chegando. Tô chegando. Ah, já era, meu amigo. Ah, já era. Ah, já era. Ah, já era. Eliminei o Giga que eliminou dois. Rex. Aê. Vitória ou tem mais? Não sei. Sobrevivemos aqui, ó. Na amizade. Ganhamos. Aê. Muito bom. Vitória do time das trevas. Muito bom, galera. Sobreviveu três aqui, eu acho. A menos que tenha alguém escondido aí. Mas, bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, principalmente, vá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, principalmente, para o sininho para receber as notificações dos... Caraca, eu minei aqui, velho. Lembrando que a gente tá na última ilha. Então é isso. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí